E aí É realmente Ele me reuniu na verdade Dentro da casa, dentro da casa E aí Nas suas costas Ah, pedazunha Se fodeu Em cima da cadeira É, em cima da cadeira Que isso, cara? Calma, moço Quebrado Ah, mano, tá muito lagado Tô muito lagado Ah, beleza Muito lagado Tá lá, tudo tudo agora Tá, tudo lagado Ah, se tiver É que tá Vou, vou a última aqui Ah, meu Deus 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 Cuidado, não passa na cerca aqui não Tem uma cerca aqui Uh Um Uh 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 você é o bicho é o mesmo hein doido meu Deus do céu mano que essas cercas fazem ele cutram tá aqui tá aqui eu perdi tudo o clipe aí alguém na minha rocha a mão é ela peladinha mano até peladinha ela é gostosa ficou estranha essa frase né meu amigo ok mano pera aí velho o cara travou ali na bagulho ali foi engraçado a gente tá vendo a gente tá aqui com a manga live mundo de vida, mundo de vida, literalmente um é chita, chita daço, chita daço, chita daço, chita daço chita daço, chita daço bota mano vou falar pra vocês que acabou bota o negócio do meu controle velho ah, você tá brincando bogey está lá tá e aí tem um tem tem um já é tá aqui ó só faltam ahhh 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 o o e aí o o o Só apoiou, só apoiou Caralho, cara, esse velho, mano Esse meu teammate, velho Que orgulho, mano Tá pronto pro LGS Puta merda, mano Não é possível, cara Puta, esse cara tá doido Ai, caramba Nossa, você vai tomar leite, não adianta Ah, não, o cara morreu de queda Para Tá morta, tá morta, boa, boa Só me dá o reto Boa Boa, dá swap, dá swap nele Ele dá swap nele Je code Como é? Eu tô barnestando É, eleva. O que é isso? Tchau, tchau. Quebrei um, peguei a live Nossa, o Blood tá muito morto Nossa senhora também Meu Deus do céu, obrigado meu Deus Nossa senhora Que pedrada Olha só o Ray, tem isso aqui Ah, mandou dois de porra Fica acertando Onde, pelo amor do Senhor Tá, tá forte, Pet Meu primo O que? Tô vendo aqui Tá pegando?